o vengo 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 Nova Era Games jogos para Playstation 3 Playstation 4 e Xbox One em mídia digital vamos que vamos galera aí do YouTube beleza aqui quem falou mais uma visão da trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui no local muito insano juntamente com o Filipe fala aí Filipe Filipe você tá vivo cara eu 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 fala aí também Brandon com a sua cheadeira demoníaca oi oi falou o Brandon não pode ficar não com o headset dele deu um pau ali se ele ficar na conversando comigo aqui velho vai ser só tiro porrada e bomba mano esse essa corrida é muito foda o bagulho aqui é louco olha isso aqui galera a mano o cara vai entrar me fodendo filha da puta cara que pau nas orbas cara que maluco miserável ela vai foder de novo vai vendo vai vendo a cena ela não te rodar quer ver ela lá para ela faz comigo não caralho da puta esses caras velho aqui estão fazendo com o tio dato mano caralho para mim jogou para o lado maldito vai tá lá na frente foi os que me rodaram que me trovar naquela hora eu gosto de colocar a corrida fantasma tá muito filha da puta nesse jogo né meu cara fez ali comigo aqui você vai pegar aí não acelera acelera acessões boa da terra boa obrigado árvore que me ajudou ali muito obrigado grátis pelo seu serviço já estou em terceiro aqui dois maldito tá lá na frente foi os que que me rodaram que me rodaram que me trovar naquela hora vamos lá uma hora que eu tenho fé em deus que eles vão cair ali em chesus e tá bom alguém bateu ali vai que porra foi essa cara bote sozinho ali explodiu tudo velho explodiu tudo explodiu tudo explodiu tudo tudo foi nada te usar vamos lá que a gente não tá em terceiro mas conta na bota que colado coladinho aninha estilo vai me rodar de novo foi esse viado que me rodou aquela hora vai pegar meu vácuo e aí no vácuo ele vai lá ó que maldito ó aqui a habilidade pura que habilidade 100% 100% isso nego isso nego vambora acelera opa volta dois moleque nós estamos na volta dois ao maldito aí ó ó o maledito aí ó eu não falou uma girada nele sem querer cara sem querer porque eu que isso porque que isso não é sem querer zinho aí mulher vai acelera da pela a mano que vacilo cara já que esse cara que porra é essa aí tá de retardatário branco cara olha lá que diabo que tá acontecendo aí vai branda sai branda vou te atropelar tiozão a velocidade aí a velocidade aí bate na árvore não porra onde eu cair nossa senhora meu deus do céu vai né acelera menino acelera menino mano muito louco esse bagulho os caras fizeram ele para você fazer aquele u é foi no bag desse que explodiu ali né mano lembrando que o link dessa corrida está na descrição os casos vocês simplesmente quiserem jogar fiquem à vontade só dá uma olhadinha na descrição e jogar a mesma galera vamos lá então deixa eu dar tô voltando com as corridas aqui certo hoje eu não achei ninguém para gravar tipo os caras só tá os brothers aqui e ela pode ter mais gente mas eu acabei não achando os outros caras mas é bagulho tá bugado né possível o branco ele falou branco falou tá com deus aí cara é muito gentil viu é muito danilo gentile nossa que piadinha ruim cara o que que é isso em terminei em ter o selo valeu galera é isso aí mesmo então é isso se você gostou deixa aquele like aquele favorito pode dar uma avaliação na divulgação se caso não é inscrito do canal gostei do que você se inscreva para estar acompanhando mais vídeos as redes sociais do canal estão todas na descrição não esquece de adicionar elas para que você não possa perder no conteúdo também as pages de GTA qual fosse parte queria mais uma vez agradecer a todos vocês desde já muito obrigado a todos fiquem com deus até o próximo vídeo branco não vai tomar o ele ser eu quero acompanhar o vc dele foi mandar um chupa brandon até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas mudas gostosas e gordas e eu fui chupa brandon nc